Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia maravilhoso, um dia extraordinário, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos, que tudo que te pertence seja ricamente, altamente abençoado pelo Senhor. Muito obrigado por estar aí, após acessar, assistir, melhor dizendo, essa mensagem, compartilhe com outras pessoas e semeie na vida de outras pessoas, menções tão importantes como tem sido declaradas e serão declaradas hoje, nesse momento de oração. Falando em momento de oração, deixe o seu nome para o momento da oração, seu pedido de oração, lembrando que nós estamos nas 24 horas, 24 horas, abrimos a meia-noite, estaremos dentro dessas 24 horas em oração, apresentando a vida de todos, o nome de todos no altar do Senhor. Então, envie os seus pedidos, envie o seu nome, envie tudo aquilo que você quer que seja colocado em oração. Nós estamos aí numa semana poderosa, declarando as bênçãos da obediência, quantas bênçãos a obediência traz e atrai a nossa vida, traz para nossas vidas. E hoje nós vamos meditar sobre Deuteronômio 28, versículo 7, que diz assim, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Quantas coisas se levantam contra nós, se levantam situações, problemas, pessoas que vêm como verdadeiros inimigos, que é para devastar, que é para destruir. Às vezes nós sabemos, outras vezes nem sabemos. Mas olha que coisa linda, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem ou que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho, mas por sete fugirão. Diga isso, virão a mim por um caminho, mas por sete fugirão. Deixa isso gravado, que você tenha esse versículo na ponta da sua língua, na sua boca, no seu coração. Por um caminho vem, mas por sete fugirão. Pode ter vindo por um caminho, mas por sete eles vão fugir, desaparecer da minha vida. Em nome de Jesus. A sequência diz assim, o Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros. Deus, quer dizer, vai ter abundância, vai ter fartura. E a tudo o que as suas mãos fizerem. Mais uma vez, a tudo o que as suas mãos fizerem. Olha que coisa linda, né? A fartura, abundância nos seus celeiros. Tudo o que as suas mãos fizerem serão abençoados. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Bênçãos, você vai ter em depósito, você vai ter em fartura, em abundância. E a tudo o que as suas mãos fizerem, vai dar certo. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Diga, eu creio, eu tomo posse de cada uma dessas bênçãos. Pare comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu declaro essas promessas se cumprindo na vida de todas as pessoas que oram comigo. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, tem que se cumprir, Senhor. Porque essas promessas são para todos aqueles que creem. E nós cremos, nós tomamos posse, que essa pessoa seja abençoada, que haja fartura, abundância, prosperidade. Tudo o que ela fizer, que ela seja abençoada. Que os seus celeiros, haja abundância nos seus depósitos. Abençoe, Senhor. Ó meu Senhor, tudo o que ela colocar às mãos, que seja uma bênção, que dê certo. Que ela seja abençoada em tudo e em todas as áreas. Ó meu Senhor, que Deuteronômio 28, se materialize na vida de cada uma dessas pessoas. Porque são as bênçãos da obediência. E se a Tua palavra, o Senhor diz, se vós estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então que assim seja, abençoe cada nome que está sendo enviado agora, cada pedido de oração. Ó meu Senhor, abençoe, visita cada um onde quer que estejam. Honra cada um onde quer que estejam. Que a bênção entre no lar, que a bênção entre nessa empresa, que a bênção entre na vida dessa pessoa. Que tudo na vida dela seja, esteja altamente, ricamente abençoado pelo Senhor. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Levanta, fortalece a cada um em o Teu nome. É o que eu profetizo. Abençoe a igreja, abençoe a igreja no Brasil, fora, no mundo, o Ministério da Mudança de Vida, abençoe, Senhor, todos que oram comigo. É o que eu declaro, é o que eu profetizo e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém, graças a Deus. Amém. Diga, eu creio, eu tomo posse e eu tomo posse destas bênçãos. Que assim seja na sua vida. Estamos em oração, separados, no altar. Esteja conosco, se você tem como estar no templo, para orar conosco. Separe momentos para estar em oração. A oração nunca é demais. Disse Jesus, orai sem cessar. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã.